Hoje, a floresta Hoje, a floresta está triste Os rios estão secando Os pássaros não cantam mais Só sabe chorar O céu sangra E as borboletas correm para longe Na minha aldeia As crianças ardem em febre E queimam até mesmo O sopro do paché Somos sobreviventes Precisamos viver Somos o grito da floresta Somos os peixes Subindo a correnteza Somos a revoada Das aralhas no fogo do sol Somos os donos Dessa terra A floresta é nossa Nós somos a floresta Djuena Djuena significa A onça que pula no rio O povo de Kuna Ele é formado por clãs Meu pai é clã de onça E minha mãe Ela já é clã de arara Minha mãe sempre cantou Então a minha avó Sempre a minha avó Eu falo muito assim Composições minhas Minhas canções Saudade da aldeia Foi uma das minhas Primeiras canções Que eu escrevi E depois eu escrevi Povo Pescado Porque eu falo Povo Pescado Conta-se um pouco Da história do povo de Kuna O povo de Kuna Tem essa cultura Muito milenar Então é Do Djoí Da história do Djoí Das canções Que fala sobre Évare Então tudo se tem Uma história Da história do Djoí Medeque No Mãe Noghã Noghã Mãe Mãe De Amém. 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 Depois da minha avó, do meu povo, porque o meu povo é a minha inspiração da luta Cada mulher, cada mulher indígena, eu cresci na cidade, eu digo que eu sou resistência Porque nós, povos indígenas, vivemos todo dia o preconceito Então a gente encara essa realidade na faculdade, nas escolas, em lugares Até mesmo no palco Então a gente tem que encarar essa realidade Então a minha inspiração são as mulheres que nos representam Ter voz, falar Até mesmo as pessoas olharem o nosso trabalho com respeito Já estavam lá as meninas do hip hop Tem gente que não gosta, mas é cultura São as mulheres Então um projeto desse é muito importante para a sociedade amazonense Para dar voz para a mulher Porque nós sabemos que vivemos em uma sociedade machista Esse ano eu vou estar gravando outro CD Hoje eu acho que eu vou fazer um trabalho Esse trabalho aqui é um pouco diferente Porque tem uma percussão clarinete Que foge um pouco da tradição A tradição mesmo, assim, do povo ticuna Esse próximo CD vai ser um pouco bem mais tradicional Só com o chocalho, o voz É uma coisa muito bem mais ticuna mesmo A voz de mangro também porque já usa violão Então eu quero uma coisa bem tradicional mesmo Sem instrumento, mas sem instrumento ticuna A voz de mangro também Que se tivesse que aquela coisa E na mesma coisa Bate de mangro A voz de mangro também O que só se averem A voz de mangro também Vai ser que o povo se ata O que no tempo Nossa primeira vez Vamos na vida Amém. Amém. Amém.